Mudar, e a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo que você Mudar, e a outra pessoa não me apaixonar A Sarah agradece aqui o seu suíço, então olha gente Quero agradecer o carinho de cada um de vocês que vieram aqui das cidades vizinhas Mas principalmente os nossos conterrâneos aqui de Açaré Por prestigiar esse evento maravilhoso, ficou na história, vai ficar na história 114 anos do poeta patativa, muita arte, muita cultura Tivemos uma programação intensa e não para por aqui, logo mais na noite Temos mais show aqui nesse palco Convido todo o pessoal para interagir através das redes sociais E acompanhar aí o nosso trabalho Principalmente da gestão que tem compromisso com o povo de Açaré Meu prefeito Libora, um abraço irmão Tamo junto, fala de onde eu vou, arrebenta meu irmão Vamos lá, vou tomar uma Tamo junto meu amigo, come! Tamo junto Salta a barra! Salta a barra! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL Jasia da рынca Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.